olá bom dia somos da empresa sergtech com mais de 10 anos de mercado em hoje vamos demonstrar que nossa antena dipolo dual band vhf o hf em faixas de 160 megahertz e faixas de hf 460 megahertz e ela operar de 142 até 149 e de 420 até 460 megahertz com ganho aqui em db de 1.5 db em vhf mínimo né e 5.5 db em um hf mínimo também é uma antena dipolo de meia onda com haste de aço inox e para suportar aqui é o tempo chuva etc e outra haste aqui ó irradiante de aço inox também lá vai com conector hf o banho de ouro aqui internamente é um conector UHF também banho de ouro e temos com várias medidas de cabo desde 3 metros 4 5 6 12 depende do anúncio e do cliente esse cliente especial aqui ele comprou conector UHF aqui para rádios dual band né QTY 8900 rádio de 25 watts esse kit aqui ele suporta até 200 watts ele é feito aqui com haste ó de aço zincado para aguentar chuva tempo né para braçadeira para massa de 3 quartos uma base de alumínio de 3 milímetros para aguentar mesmo tempo chuva etc cabo de alto padrão nacional e para suportar e transmitir a máxima potência para antena tá bom ela opera aqui como já falou em vhf o hf só vhf ou só o hf e temos as antenas também distintas né para frequências específicas para caso de uso em fm caso de usos px outros tipos de varieta outro tipo de antena para aviação dedicado exclusivamente para aviação que se ajusta em cima da frequência da aviação ou essa que opera em qualquer frequência para rádio a escuta a transmissão enfim tá bom a base nossa que ele é feito em latão niquelado né ó para durar e a haste de aço inox exclusivo aqui o melhor aço do mercado porque ele é um grão aço mais grosso feito para durar com isso a gente consegue mais potência tá bom a parte de baixo também ó e é isso daí tá bom aproveitando aqui ó não se esquece que inscrever nosso canal deixar seus comentários o tipo de rádio que usa a potência que usa onde usa o seu equipamento e conta para gente aí e aqui nossa base aqui meu muito obrigado um abraço e até a próxima aí não se esquece de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos até a próxima aí valeu E aí E aí Música 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 Música